Você me condena Eu perco a hora, diz que vai embora, que não fica mais aqui Sei meu bem que eu tenho os meus defeitos, você sabe assim que eu sou Olá amigos, vamos a mais uma videoaula, hoje eu estou trazendo para vocês a videoaula da música É Assim Que Eu Sou Música de terceira dimensão, música antiga, bandinhas no sul, música legal, música de bailão, música dançante E uma música fácil de aprender, ok? Então vamos a videoaula de hoje Ok, a videoaula desta música, feita aqui no tom de Ré maior, é muito fácil de tocar ela Começa aqui, que tem o trompete, o nosso sample 2022, trompete dos atuais E ritmo, também o ritmo do PEC 2022, ok? Começando por aqui, essas duas notinhas aqui, vou fazer ela bem lentinha E repete Música de fundo Música de fundo Mão esquerda aqui, é bem fácil, é o Ré, Ré, Lá e Sol, né? Sol Ré E repete de novo Música de fundo Música de fundo E a gente está cantando, então é bem simples de tocar, né? Música de fundo 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 Ok, então essas são as notas aqui, tá? Mão esquerda, mão direita Tudo certinho, só praticar aí que dá pra pegar bem legal, ok? O ritmo, né? O tempo que eu já falei antes, o tempo é 138 A marchinha geralmente é 138, 140 É o tempo mais ou menos que a gente usa sempre na marchinha, né? Ok? Então essa é a videoaula de hoje Música de fundo